Chegando de Bem com a Vida, quem apoia o quadro de Bem com a Vida é a ACSDL, que mais uma vez vai realizar a campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Este ano a ACSDL anuncia uma novidade, que será a realização do primeiro festival de Natal de Lagoa da Prata, que vai resgatar o clima natalino e envolver toda a comunidade. O festival vai acontecer na sexta-feira, que antecede o Natal. Uma grande estrutura será montada na Praça da Matriz para abrigar shows musicais, teatro, dança, exposição, artesanato, barraquinhas, show de prêmios e muito mais. Campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Se 2011 foi bom, 2012 será muito melhor. E é a respeito de campanha que nós estamos falando esta semana no programa de Bem com a Vida. Tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente da Associação Comercial, Valdir Andrade. Valdir, bom dia mais uma vez. Prazer em ter você aqui nessa série de programas. Valdir, no programa de ontem, você nos deu alguns detalhes da campanha e falou dessa novidade que acabamos de anunciar aí, que é o festival de Natal. Como que está a programação deste festival de Natal, que realmente será um atrativo diferente para a cidade de Lagoa da Prata? Sim, nós vamos ter o sorteio do carro zero quilômetro, como foi falado. Nós vamos ter a revista, nós vamos repetir a mesma revista do ano passado. É claro que nós vamos aumentar o número de anunciantes. Sim. E também, outra novidade também é a seladinha, como eu disse, tem um prêmio instantâneo, que eu acho muito importante. A pessoa vai raspar e lhe ganhar prêmio instantâneo e também vai, se não ganhar o prêmio instantâneo, vai preencher o cupom e colocar na urna para concorrer o prêmio principal, que é o automóvel. E o terceiro evento, que nós estamos trabalhando, é para ser o primeiro festival de Natal de Lagoa da Prata. Vai ser um evento mais cultural, nós vamos estar fazendo esse evento ali na Praça da Matriz, e nós vamos estar montando as tendas, as entidades beneficentes vão estar montando as barraquinhas, com toda a estrutura, nós vamos montar um palco, e nós vamos estar apresentando lá dança, artista apresentando. Você já tem alguém contratado, Valdir? Sim, nós temos a Arruba, que vai estar no sábado, fazendo lá um trabalho com as crianças, e as crianças normalmente levam os pais. Então, assim, nós vamos ter um clima muito voltado, mais voltado para o Natal. E na sexta-feira nós teremos a abertura também do evento com o Mágico Renner. Essa é a atração principal, mas nós vamos ter toda uma programação ao longo da noite, com dança, música, apresentação de vários eventos durante a noite. E agora temos um recado especial do supermercado Prado e Miranda. A qualidade pelo menor preço você encontra aqui, da alcatra ao patinho, da picanha ao churrasquinho. Carne de qualidade é no Prado e Miranda. Aqui nós temos um cuidado especial com a procedência da carne que vendemos. Nossas carnes são expansionadas e de primeiríssima qualidade. E além da qualidade, nosso preço é imbatível. Venha conferir! Valdir, será aberto nesse Festival de Natal um espaço para os artistas de Lagoa da Prata e da região? Sim, não só de Lagoa da Prata, como você disse, da região. A pessoa que toca violão, a pessoa que canta, que gosta de tocar algum instrumento e cantar. Então, nos procura lá na Associação Comercial, para a gente poder encaixar, para a pessoa fazer essa apresentação. Lá na noite, nessas quatro noites que nós teremos lá no Festival de Natal, que também vai ser um festival de cultura também. Mais uma opção. E a gente quer resgatar esse clima de Natal, sabe? Nós vamos ter o concurso de vitrine, nós vamos estar premiando a casa mais bem enfeitada de Natal, como sempre houve em Lagoa da Prata. Isso é interessante. Então, você que está nos assistindo, que gosta de decoração de Natal, então, capricha esse ano, porque vai ter premiação, não é, Valdir? Sim, nós vamos ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, eu acho que é muito importante a gente resgatar esse clima de Natal. Então, esse evento vai ser voltado mais para o Natal. Valdir, na campanha está sendo sorteado um veículo zero quilômetro, mas além disso tem uma série de outros prêmios. Para concorrer, reforçando para o nosso telespectador, ele vai ter que fazer compras na loja identificada, com bandeiras ou com cartazes da campanha. E ele vai concorrer na hora a alguns prêmios e para concorrer ao carro ele vai preencher esse cupom e depositar na urna na própria loja. Sim. A loja que está participando da promoção, ela vai estar identificada. Então, a pessoa vai comprar, eu não sei o critério que cada comércio vai usar para distribuir, mas eu acredito que deve ser um valor de 20, 30, 40, 50 reais. A pessoa deve ganhar o cupom e o cupom vai ter o prêmio instantâneo. E se a pessoa não ganhar no prêmio instantâneo, vai preencher o cupom e colocar na urna para concorrer ao prêmio principal. Que é um carro zero quilômetro. É um carro zero quilômetro. Vai ser sorteado que dia, Valdir? Vai ser no aniversário da cidade, dia 27 de dezembro. Outra novidade também, porque a gente sempre faz o sorteio em janeiro. Esse ano nós vamos fazer em dezembro. Dentro do clima de Natal. Quem também apoia o nosso programa é a Clínica É Viver, que tem uma mensagem especial para você. Conheça a Clínica É Viver em Lagoa da Prata. Agora você pode contar com várias especialidades médicas e estéticas num só lugar. Doutora Cristina Muchon, especialista em nutrição humana e saúde. Tratamento para obesidade e diabéticos. Pilates com o doutor Otaviano de Oliveira. Exercícios que oferecem benefícios para o corpo e a mente. Estética facial com Marli e Juliana Ribeiro. Experimente a nova técnica de depilação com linha. Mariana Ribeiro. Maquiagem e penteado. Pacote especial para noivas. Valdir, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É importante esclarecer a população sobre essa belíssima campanha de Natal da Associação Comercial. Lembrando que o nosso produtor Juliano vai estar lá também, fazendo a apresentação. Ele que é músico, né? Abrindo espaço. Ele já visualizou. Já fez a inscrição dele lá, né? Então, convidar você que está nos assistindo, o nosso programa que vai aqui para 25 cidades da região, que venha à Lagoa da Prata curtir esse belíssimo evento promovido pela Associação Comercial. Muito obrigado, Valdir, pela sua participação aqui conosco. Tenha um bom dia. A você que nos assiste, um forte abraço e fique de bem com a vida. A você que nos assiste, um forte abraço e fique de bem com a vida. A você que nos assiste, um forte abraço e fique de bem com a vida.